Desfunção erétil, o que seria? Desfunção erétil é a famosa impotência sexual. O que seria esta impotência sexual? A impotência sexual é a impossibilidade que o órgão peniano tem de poder endurecer até o tempo determinado. Qual seria o tempo determinado saudável para o endurecimento? São 5 minutos e 4 segundos. Infelizmente, alguns homens não conseguem atingir esses 5 minutos e 4 segundos. Outros levam 1 minuto, outros 30 segundos. E isso frustra os seus lajes, as suas parceiras. Razão pela qual há problemas no lar. Por quê? Porque uma mulher saudável, para sentir-se satisfeita e atingir o orgasmo, precisa de 15 a 20 minutos. E o homem saudável precisa de 5 minutos e 4 segundos. Portanto, ainda que o homem esteja saudável, enquanto não tiver técnicas para se relacionar sexualmente, está programado a falhar. Razão pela qual é preciso termos muito cuidado e prestarmos atenção aos primeiros sinais. Um dos primeiros sinais da disfunção em rétel, todo homem, ainda que seja bebê, ao acordar, tem que ter o órgão peniano endurecido. Na primeira urina, urina matinal, o órgão peniano tem que estar endurecido. Dois. Outro sinal que tem que prestar atenção é quando o homem se relaciona com a sua parceira e ejacula-se muito rápido, precocemente, sempre, acima de 50% de vezes. Podemos considerar, às vezes, o estresse, a ansiedade, o problema que faz com que o homem se venha muito rápido por causa do trabalho, mas não pode ser tão recorrente. Em algum momento, o estresse tem que estar um bocado controlado e ter uma relação saudável. Se isto é frequente, é preciso procurar um médico o rápido possível. Uma das causas principais da disfunção em rétel é o estresse. Mas não só doenças adicionais como diabetes, pressão arterial, consumo excessivo de drogas ou de comprimidos, que podem comprometer a sua função sexual. Tem também o mau colesterol, má circulação sanguínea. Por quê? Porque no órgão peniano temos vasos cavernosos. São esses vasos que recebem o sangue de uma forma pressionada e esse sangue vai congelar-se nesta zona em que fica pelo menos, no mínimo, esses 5 minutos e 4 segundos. Esse corpo chama-se corpo esponjoso. É neste corpo esponjoso que o órgão, o sangue, fica congelado até o tempo determinado para uma qualidade da função sexual ou da relação sexual. Mas muitos homens não veem isto acontecer por causa desta impedência da circulação sanguínea saudável. Como resolver este problema? Procura o médico, procura o terapeuta, procura o psicólogo. Estamos também aqui disponíveis para recebê-lo com o fim de descobrir a possível causa deste problema e resolver pela raiz, de modo em que tenha um lar saudável. Evite o álcool, evite perder noites. Um ponto importante, a testosterona é produzida nas noites quando dormimos e os jovens não estão a dormir. Em que momento vai produzir a testosterona? A noite foi feita para dormir, portanto os homens não estão a dormir à noite. Estão a complicar a produção da testosterona. Procura conselhos, procura se tratar, procura fazer exercícios, procura melhorar a alimentação, de modo em que tenha um lar saudável. Muito obrigado, até a próxima. A noite foi feita para dormir, portanto os homens não estão a 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 dormir.